Ora bem, agora sim vamos visitar o Nico de Obra. Vamos visitar o Nico de Obra e outras coisas com o Nico. Vamos lá ver. Vamos embora. E o asso. Ora bem, então vamos lá ver um científico, como tu disseste, quantas vasas é que eu fiz. Ora, cientificamente, não vale a pena. Está mais que ganho. Está mais a ver, está mais a ver. Pá, tu devias ser filho do Gulbenkir, sabes? Eu nunca mais precisava de trabalhar na vida. É verdade. Isto não foi uma vitória, foi uma caba azada. Deves-me 80 paus. Não, 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 o jogo ainda não acabou. Calma aí. A pessoa que vem cá a casa é uma senhora. Ah, é uma senhora. A carocha não leva a mal, pois não. E o? Levar a mal porquê? Podia levar, sabe, é que nós estamos assim num romance quase, quase e tal. Ai, temos romance. E como eu moro aqui na Quinta da Armada há pouco tempo, não é? Eu não sei muito bem, quer dizer, eu não quero espantar a caça. Ai, eu lê demais. Eu também não queria ficar à noite toda assim de Mons a abanar, não é? E como a carocha já mora aqui há muito tempo, já tem muitos anos destas zonas, eu gostava que me ensinasse como é que... Pronto, como é que se namora aqui, que eu estou um bocadinho... Eu pensei, como é possível esquecer a Irlanda? Mas há um chazinho bom para a memória. A Irlanda, pátria de Bernard Shaw, que teve um pigma-leão? É horrível, isso é horrível na pele, ou seja... Catita, isso é pigmentação, Catita. Ai, eu pensava que pigmentação era uma peça do Bernard Shaw. Catita, faz uma coisa. Já, já, já sei, não me diga, já sei. Há muita falta de homens no elenco. Há disso que não pago, não tenho dinheiro para lhe pagar. Não paga? Não. Corta-lhe a luz. Homem, corta a luz, corta a água, se quiser. A água não posso cortar, eu sou da luz. Minha senhora, senhoras e senhores. Eu peço o máximo de silêncio. Eu vou tentar fazer o que se chama transmissão de pensamento. Fazer pirataria, sem grande barraria. Fazer pirataria é ser bom camaleão. Fazer uns curativos, engolir sapos vivos. Queimar montes de arquivos, herdadores da revolução. E sem armar barraca, e com uma grande faca. E arrumar calçaca, mas sem dar muito nas vistas. Entrar num partido, num canser corrido. E engrossar a manada dos golpistas. Somos piratas, somos piratas. Só não trazemos as gravatas, não sabemos fazer nós. Com uma espirata, e com gravata. Minha senhora, mas piratas, somos nós.